Chegamos de volta com os Donos da Bola de hoje, é, todo dia a gente volta alguma vez com os Donos da Bola, começando mais os Donos da Bola aí, e hoje tem uma notícia, tem jogos, né, coisas legais, mas também tem muitas notícias aí um pouco tristes pra galera, mas antes, Bernardo, tem um recadinho aí pra vocês. É isso, o Grupo Bandeirante de Comunicação e a Central Única das Favelas, a Cufa, estão na campanha Bande Abraço Rio Grande do Sul. O Estado do Sul está passando por uma tragédia causada pelas enchentes, e para ajudar as vítimas afetadas, você pode doar, né, a sua doação via Pix, para este QR Code que está aqui na tela, ou para a conta da Cufa pelo e-mail, doaçõescufa rs arroba gmail ponto com, né, o doações sem cedilha e sem acento, doacoinscufa rs arroba gmail ponto com. É isso, ó, vamos falar, então hoje a gente teve três grandes perdas aí no jornalismo esportivo, é, vamos começar com o Washington Rodrigues, que foi um grande radialista lá no Rio de Janeiro, ele que fez, é, conhecido como Apolinho, ele que, se você sabe o bordão aqui, ó, o Apolinho aí, ó, grande radialista, se você sabe aquele bordão, tomou um chocolate, esse cara que criou. O inventor. É, e também tem luta de cachorro grande, é ele que inventou também, então é um cara muito importante aí no meio do jornalismo esportivo, que nos deixou aos 87 anos de idade aí, e também, você vê, ontem foi ele, hoje tivemos Silvio Luiz, que também nos deixou aí aos 89 anos, tem uma foto dele aí, ó, em Taubaté, é, no Campo do Bosque, aí foi o jogo do acesso do Taubaté contra o Botafogo de Ribeirão Preto aí, ele pela TV Record aí, se eu não me engano, 1955 ou 54, ele tava aqui no Estádio Taubaté, e ele também era, olho no lance, esse é o lendário, né? Boa, boa, balançou o capim, é isso aí mesmo, e por último, né, que também nos deixou essa manhã, Antério Greco, que é um dos meus ídolos aí no jornalismo esportivo, ele junto com o amigão, que eu acompanhei muitas madrugadas, dei muita risada com eles aí, ele teve um tumor cerebral, já lutava contra isso aí desde junho de 2022, infelizmente partiu agora, ele ainda conseguiu fazer uma última aparição lá no programa, que ele sempre fez, né, e conseguiu fazer pelo menos uma despedida ali, e o céu agora está mais esportivo, mais radialista, nesses dois últimos dias aí. Pesados, nossas condolências, nossos pêsames, as famílias, aos amigos também que já trabalharam junto com esses três grandes craques. Vai ficar na nossa memória pra sempre. Irão. Vamos começar a BZK de Fato agora no nosso programa, falando sobre uma bomba que aconteceu também na noite de ontem, a paralisação do Campeonato Brasileiro, em duas rodadinhas sem o Brasileirão. A CBF anunciou nesta quarta-feira a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas em razão da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. A paralisação do Campeonato Nacional visa garantir a justiça dos clubes, respeitando as equipes gaúchas, que seriam as principais prejudicadas com os recorrentes adiamentos das partidas. O pedido de paralisação foi feito por 15 equipes da Série A. As cinco equipes que não foram a favor são Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino e São Paulo. As rodadas adiadas são às sete e às oito, nos dois próximos fins de semana. A data coincide com a suspensão anunciada anteriormente dos jogos das equipes gaúchas, Grêmio, Inter e Juventude, até o dia 27 de maio. Se não houver mudança, o Brasileirão volta em 1º de junho, na nona rodada. Segundo a CBF, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo não defenderam a paralisação. No entanto, o Massa Bruta afirmou que enviou um ofício à entidade na manhã desta quarta-feira, afirmando ser favorável à suspensão. No próximo meio de semana, haverá jogos da Copa do Brasil. A entidade não anunciou paralisação dos outros campeonatos que organiza. A medida é restrita à Série A, pois houve manifestação formal da maioria dos seus integrantes pedindo à CBF a suspensão das partidas. Na semana passada, a Comembol adiou os jogos do Grêmio e Inter pela Libertadores e Sul-Americana. Depois, as partidas foram remarcadas para o dia 4 e 8 de junho. O Grêmio encara o Washipato na primeira data e Estudiantes na segunda, pela Libertadores. Enquanto o Internacional enfrenta o Real Tamayapo no dia 4 e o Delfim no dia 8, pela Sul-Americana. As imagens são chocantes. Porto Alegre e diversas cidades do Rio Grande do Sul estão debaixo d'água. Os estádios foram danificados e sem condições de jogo. É, não tinha. Já havia sido conversado isso há alguns dias. A CBF tentava tanto paralisar para ajudar os clubes que estão sendo prejudicados realmente do Sul ali, mas também sem prejudicar o resto, porque depois lá para frente vai misturar muita competição, muito jogo. E aí também acaba, às vezes, diminuindo o nível do campeonato, porque os jogadores estão mais cansados. E aí tem que jogar a Copa do Brasil, tem que jogar o Brasileirão, tem que jogar o Libertadores. Então, duas rodadas, vamos ver. Vai paralisar, vamos ver se melhora as coisas lá no Rio Grande do Sul, que a gente torce, né, que melhore. Mas se não melhorar, de repente, talvez tenha mais uma paralisação para frente aí. Com a bola rolando. Agora com a bola rolando. Santos e Ponte Preta se enfrentaram ontem. E você viu aqui na Série B. E o Santos continua. Continua bem. Perdeu um jogo só, né? Para o Amazonas. Mas aí venceu os outros quatro, se eu não me engano. Três vitórias com essa quarta vitória. Santos 2x1. A gente tem os gols aí, pode passar os gols na tela. Vamos rodar aí, por favor? Primeiro com o Gil. Zagueirão. O Gil sempre brocando, né? De cabeça ali no segundo pau. Segundo gol do Santos também, Juliano. Abriu 2x0, né? Sim, aí já no segundo tempo o Rafael dos Anjos aproveitou lá no alto para marcar, para diminuir, né? Mas aí, vitória do Santos 2x1. Liderança já definida pelo Fantástico. Sim. E agora... Mas já tem rodadas a acontecer, né? 2x1. Eu acredito que o Santos vai nadar de braçadas nessa Série B, Lucas. É, tem o Sport também que está muito bem, né? Então, acho que dois grandes candidatos a subir. Verdade. Para voltar, né? A primeira divisão, porque os dois também já estavam, ficam muitos anos e já estiveram muitos anos na primeira divisão. O Santos que nunca tinha caído, caiu pela primeira vez. Mas acho que bate e volta já. Pois é, o Fábio Carilli, né? Conseguiu arrumar com os medalhões do Santos. Sim, eu achava que esse time já estava meio velho, sabe? Mas está funcionando. Confesso também que surpreendeu Marlos Moreno lá na frente. Marlos Moreno? É, Morelos, Morelos lá na frente. Tem o Juliano, tem o Otero, tem o Cazares. Tem o Gil também. É um time bem cascudo. É um time experiente, mas está funcionando. Está bem. Está funcionando. João Paulo, o Joaquim, enfim, é um time bem completo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Sim, sim, já volta com mais Donos da Bola. Rapidinho, rapidinho. Isso a Band Mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O mundial de clubes que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para a nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com sinal único, em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no Eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado. De volta com os Donos da Bola, hoje é quinta-feira, Bernardão. O que tem na quinta? Quinta-feira é dia dele, dia de brilhar. Bem, porquinho! Ah, molecote! Tudo bem com você? Essa semana estava mais de boa, né? Não estava tão calor, né? É verdade. Exatamente. Você é um cara sábio, sabe o que acontece quando ele está aqui no programa, né? Toda quinta-feira vai ter o que, Bernardão? O gol da rodada, o gol da semana. O golaço sempre. E hoje o gol não poderia ser diferente. Gol de Richard Rios pelo Palmeiras. Eu acho que ele é palmeirense, certeza. Olha, Bernardão, que golaço! O Richard Rios acertou um petardo de longe. Acho que o goleiro deu a ajudinha. Ele errou a bola, mas foi muito forte. Porque, ó, você nunca erra, meu parceiro. Se eu desse esse chute, eu já estaria sentindo a posterior. Você se sente, né? Sempre dá uma machucada. Por que o porquinho sempre vem aqui? Ele é o nosso querido mascote da Vinac. E a Vinac patrocina muitos times aqui da região. Ajuda muita gente. E também está com a gente aqui no programa. Então a Vinac já está há mais de 45 anos no mercado. E são 100 mil sonhos realizados. Então se você quiser fazer algum consórcio, é só ir lá na Vinac, fala com eles, que vai dar tudo certo para você e sua família e também a cada jogador do esporte, né? Limitando ele. Ó, olha lá os dois. Os dois são jogados. Obrigado, porquinho. Valeu por mais esse golaço tanto dentro e fora de campo. É isso. Vamos juntos. Até semana que vem. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Mudando de assunto, BZK, vamos falar da goleada do Pinda Futsal contra o Pulo na Copa LPF. A última partida da primeira fase da Copa da LPF colocou o Pinda melhor ataque diante do Pulo Futsal, melhor defesa. E logo no início, chances para os dois lados e os dois chutes para fora. Mas o poderio ofensivo do Pinda é forte. Cleitinho tentou. No contra-ataque, o Pulo quase fez nessa cobertura de Faustino, que levou muito perigo. E os visitantes se doavam demais na defesa, evitando o gol dos donos da casa. Mas não teve jeito. Faltando quatro minutos para o fim, a Alemão cruzou e Guto fez 1x0 com o gol de... É, é melhor o próprio Guto explicar, né? Foi nas partes baixas, sim. Foi uma jogada que a gente vem treinando. Eu sei que o Alemão é muito bom no contra-1. Então, toda vez que ele já pega a bola ali, eu já me posiciono no segundo pau, esperando ela. Não esperava naquele local, mas o importante é que a bola fez o gol, a bola entrou e nós saímos com os três pontos. Enquanto o Guto se recuperava, mais um gol do Pinda. Dessa vez, a Alemão trouxe para a direita e mesmo sem ângulo, fez 2x0. E não é que o goleirão Diego quase fez o dele também? Mas a trave aqui atrapalhou. E fim de primeiro tempo, com o Pinda levando a melhor. 2x0 sobre o pulo. Na segunda etapa, os campineiros voltaram em cima e arriscavam chutes perigosos. Mas Cleitinho respondeu à altura. Em duas pancadas para o gol, a bola explodiu na trave e assustou a defesa adversária. E pela direita, Cleitinho foi para cima e contou com um desvio para comemorar. 3x0, Pinda. Os campineiros apostaram no goleiro linha, mas foi Diego, goleiro do Pinda, quem quase marcou. E em mais um erro na estratégia de goleiro linha, Gabiru não perdoou e do outro lado da quadra fez 4x0 para o Pinda. No final, a torcida já gritava olé e o Pinda colocava o pulo na roda. Fim de jogo, o melhor ataque venceu mais uma. Pinda 4, pulo futsal 0. Em uma partida praticamente perfeita, o Pinda se despede da primeira fase da Copa da LPF na primeira colocação geral e mais do que pronto para o mata-mata. Esse é o nosso objetivo, né? A gente precisava desse, no mínimo, desse descanso, porque estamos em duas competições difíceis e sabíamos que tinham que trazer as finais para casa. E o objetivo cumprido, primeira colocação do geral garantida e agora já focar, não sabemos ainda quais adversários, mas a gente vai trabalhar para quem vim e a gente possa sair daqui com os nossos objetivos, que é primeiro as 4x finais, depois a semifinal, quem sabe, a tão sonhada final. Queria fazer um agradecimento ao sexto jogador nosso, a nossa torcida que hoje veio, colaborou com o alimento, com a água, com o pessoal do Rio Grande do Sul. Queria mandar força lá para eles e que Deus é com eles e com nós. Hoje foi a típica da partida perfeita, a gente sabia que nós era o melhor ataque e eles o melhor refesa. Nós conversamos no vestiário, falou que hoje a gente ia fazer um jogo para não tomar gol. Graças a Deus, Deus abençoou, 1% de cada um hoje a mais fez que a gente não tomasse gol e saí com a vitória. Parabéns aí ao Pinda e continuando na Copa LPF, o Taubaté goleou o Inter Mogi por 9x2 e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa. Os gols dos taubatianos foram marcados por Foguinho, que fez o famoso hat-trick, ele estava on fire. Gostou dessa? Gostou dessa? On fire. Gustavo, Pinho, Tintin, Alessandro, Beissola e Luizinho completaram essa goleada. E após o duelo, o treinador, Paulinho Cardoso, falou sobre essa classificação e ele espera que venha muito mais. É importante a vitória porque nós conseguimos classificar em segundo, era importante porque não teremos um jogo de playoff, poderemos treinar mais para nos prepararmos para as quartas e também para os jogos que tem da Liga Nacional. Jogamos hoje, independente da vitória expressiva ou não, o interessante era vencermos. Conseguimos vencer, conseguimos aprender também a nos adaptar ao jogo. Começamos o jogo e estamos com uma sequência de treinamentos de força muito forte, muito forte. É redundante falar assim, mas muito forte mesmo. E a gente suportou bem o jogo e nos adaptamos bem ao jogo. É isso, o Taubaté então amassou 9 a 2 e mudando de esporte do futsal para o futebol de campo, a gente também foi trocar uma ideia com o Caio César. Fala, Lucas, galera que está acompanhando os Donos da Bola, estou aqui com o capitão Caio César depois do treino cansado. Caio, essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Muito boa tarde. Como que é o novo estilo do... Como que é o novo estilo do Sérgio Guedes? Uma boa tarde a todos. Na verdade, primeiramente, agradecer também ao professor Ricardo pelo que ele deixou aqui, foi um bom trabalho também. Está chegando o Sérgio com um trabalho diferente, uma maneira diferente de jogar, um pouco mais agressivo, mais posse de bola. jogar mais dentro do campo do adversário. E acho que isso a gente está podendo entender, principalmente essa semana, que é uma semana um pouco mais longa, a gente está pegando muito rápido o trabalho dele. Acho que vai agregar muito no estilo dos jogadores que tem aqui também. Acho que a gente tem muito a crescer nessa... decorrer da competição. A gente sabe que o São José ainda não marcou gols na Série D e a Inter de Limeira tem a melhor defesa. como que é para o zagueiro, o capitão, colocar a opinião dele no jogo, dar confiança total para os seus companheiros para sair esse gol, essa vitória? Cara, na verdade, a gente sabe que vai ser um grande jogo. Aí, gosto de falar a Inter de Limeira é uma grande equipe, mas a gente também somos uma grande equipe, temos grandes jogadores, não só lá atrás, como lá na frente também. Eu tenho certeza que o professor está passando toda a tranquilidade para a gente, principalmente para o setor da frente, que, como você falou, não marcou ainda, mas tenho certeza que a partir de sábado a gente vai começar a marcar os gols e as vitórias vão voltar a vir. Lógico que agora a confiança tem que voltar, Inter de Limeira também tem o Água Santa, são duas equipes de Paulistão a um. Como que é para o São José enfrentar esses times de ponta? Cara, na verdade, acho que é primeiro pensar passo a passo, acho que primeiro a gente tem o Inter de Limeira, depois pensar no Água Santa lá na frente. Acho que, como eu falei, aqui tem grandes jogadores, lá tem grandes jogadores, acho que vai ser um grande jogo e eu tenho certeza que, principalmente dentro de casa, eu sei que a gente está devendo um pouquinho, mas as vitórias vão voltar a vir, a gente vai voltar a vencer e o torcedor vai voltar a vir do nosso lado novamente. Para a gente fechar, falando do sistema defensivo, vocês e o Leandro já estão fechados, o cadeado não abre mais? Ah, se Deus quiser, na verdade, acho que o setor defensivo não é só eu e o Zé, é no caso o Lázaro e o Léo que não vem jogando, é os dois volantes que estão atuando, é os que não vêm atuando, é desde lá da frente, como eu falo sempre. E acho que o único jogo que a gente pode dizer que a gente foi muito abaixo foi contra o Pousa Alegre, acabamos tomando três gols, acho que foi em um todo, na equipe toda, e acho que daqui para frente, como eu falei, com um novo trabalho, um novo pensamento, uma nova maneira de agir, não só da comissão que chegou, mas nossa também, com atitude, que acho que é o mais importante, mudar essa atitude, que a gente deixou um pouquinho daquilo que a gente era de lado e a gente está retornando isso. se Deus quiser, agora, como eu falei, as vitórias vão voltar a vir e é o mais importante de voltar a vencer, até para trazer o torcedor novamente para o nosso lado, que a gente sabe o quanto o torcedor é importante aqui, principalmente dentro de casa, no Martins Pereira, o campeonato, a gente sabe que é um campeonato que o torcedor esperava muito e não foi um início tão bom, mas eu tenho uma palavra para mim que desde lá, não só da Série A3, mas da Série A3 ela ficou um pouco mais forte para mim, mais na minha vida ainda, que é melhor o fim das coisas do que o começo delas, e lá na Série A3 a gente começou muito mal, até pior que agora e acabamos conseguindo o êxito que foi o acesso e agora tenho certeza que em nome de Jesus as coisas vão voltar a acontecer e já estão acontecendo essa semana, as coisas já estão fluindo muito melhor do que a gente esperava também, muito mais rápido, podendo entender muito mais rápido e se Deus quiser, agora sábado voltar a vencer diante do nosso torcedor, que é o mais importante. É isso, torcedor, Caio César falou aqui com a gente, deixa eu voltar um pouquinho para ficar um pouquinho na ponta do pé aqui. BZK, Palavras do Capitão, volto com vocês no estúdio. Valeu, Bernardo, e agora chegou o momento mais aguardado desse programa, o Carmo Pédia. Vem, Antônio Carmo, vem! Muito boa tarde, meus amigos dos Donos da Bola, Carmo Pédia no ar nesta quinta-feira para você que nos acompanha sempre conosco, com toda a nossa grande equipe aqui com o Lucas BZK, com o Pedro, com o Leone, com o Bernardo e tudo mais. Bom, a gente falou do Santos Futebol Clube, ganhou da Ponte Preta ontem, Campeonato Brasileiro da Série B, e é bom lembrar, amanhã eu vou falar do São José que tem um jogo importantíssimo, sábado contra a Inter de Limeira na sequência da Série D. Só o campeonato da Série A que foi suspenso, duas rodadas, né, adiadas pela CBF ontem, os outros campeonatos seguem. E aí é bom lembrar do Sérgio Guedes, técnico do São José, que teve o seu grande momento como goleiro no Santos Futebol Clube. lá no Santos, ele foi inclusive convocado pelo Paulo Roberto Falcão em 90, foi junto com o Veloso, que era goleiro do Palmeiras, para a Seleção Brasileira. Jogou naquele jogo de 50 anos o Pelé lá na Itália, né, uma festa bonita, ele era o goleiro da Seleção Brasileira. O Sérgio Guedes teve ótima passagem na Ponte Preta, onde ele surgiu mesmo o futebol do Brasil. No Santos foi muito bem, num time do Santos que não era grande coisa, pegou o Santos numa fase ruim ali, o Santos naquele período danado, sem títulos e com vários jogadores de menor qualidade. O Sérgio Guedes se virou muito bem no gol do Santos lá no final dos anos 80. Teve um bom período jogando contra o Santos. Teve o Sócrates até que jogou uma pequena parte da sua carreira no Santos. O Sérgio Guedes era o goleiro do Santos. Esteve também no São José como goleiro. Em 1997, o São José tinha subido da Série A2 para a Série A1 e naquele time novo da primeira divisão de 97. O Cabralzinho tinha vindo do Santos e era o técnico e o Sérgio Guedes foi o goleiro. Jogou só o Campeonato Paulista daquele ano pelo São José, mas deixou a sua marca aí. Sérgio Guedes de ótimas lembranças no gol do futebol brasileiro. Tá bom? Amanhã a gente fala de São José e Inter de Limeira jogando no sábado no Martins Pereira. É, amanhã tem mais um jogo de São José. Amanhã não, né? No sábado. Sábado não. Amanhã ele vai falar, mas sabadão tem mais jogo de São José e estou ansioso para ver se sai esse primeiro gol do São José. E a primeira vitória também do São José. É, e o Sérgio Guedes muito bom goleiro, foi muito bom goleiro durante sua carreira aí como jogador profissional. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente já volta rapidinho que você está fazendo goleiro aí. É, tornou-se iludir. Você foi no gol aquela vez com... Isso a Band Mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale O maior grupo de comunicação da região com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O mundial de clubes que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UFC, maior evento de luta do mundo. o Masterchef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de cinco horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para a nossa região. e grande parte exibida ao vivo, com sinal único em alta definição para mais de três milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. com seu sinal em cento e dois vírgula nove tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são sessenta e cinco cidades, atingindo mais de três milhões de pessoas e quatrocentos e cinquenta quilômetros de estradas. Nativa! Nativa FM, a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma rádio amiga. De volta, estudos da bola, agora chegou a hora de acompanhar os resultados da Liberta e da Sul-Americana. A noite foi brasileira pela Libertadores. No Maracanã, o Flamengo precisava vencer o Bolívar para seguir vivo na competição. E com menos de um minuto de partida, Gerson apareceu sozinho na área e marcou para o Mengão. As coisas ficaram ainda melhores quando Ayrton Lucas fez o segundo. O lateral aproveitou a sobra dentro da área para completar para as redes. E cabia mais. Ainda no primeiro tempo, Everton Cebolinha recebeu de Pedro e estufou as redes bolivianas. 3x0. O Flamengo era avassalador e o Bolívar sentiu o peso de jogar no Maracanã. Pedro e Gerson tabelaram na área e o artilheiro só teve o trabalho de empurrar. 4x0 e classificação encaminhada para a próxima fase. O Flamengo recebe milionários no maior palco do futebol só dependendo de si para se classificar. E o Palmeiras venceu mais uma. Líder do Grupo F, o Verdão busca agora a liderança da classificação geral da Libertadores. O Allianz veio abaixo com esse golaço de Richard Rios. O colombiano não quis saber e chutou do meio da rua. Mas o goleirão também aceitou, né? Um petardo da intermediária para abrir o placar. No final da primeira etapa o juiz assinalou o pênalti no lance envolvendo Flaco Lopes. A bola bateu na mão do zagueiro e penalidade marcada. Gustavo Gomes cobrou e fez 2x0. Lautaro Dias diminuiu para o Del Valle mas não foi suficiente. Pela Sul-Americana a situação foi diferente. Jogando em casa o Atlético Paranaense foi superado pelo Danúbio por 2x1. Ao final do jogo o time adversário fez uma postagem provocando o furacão. No post dizia que o Danúbio pediu uma pizza do tamanho do Atlético e veio apenas uma azeitona. Na Arena Pantanal o Cuiabá ficou no empate por 1x1 contra o Real Garcilasso e não tem mais chances de se classificar direto. E por fim resultado histórico Fortaleza empatou contra o Boca Juniors na La Bombonera. O gol do Lion foi marcado por Kervin de apenas 19 anos. Kervin Soltou uma bomba pegou no travessão da terra. Vamos ver os jogos de hoje BZK da Libertadores? Jogos de hoje da Liberta. Pode jogar na nossa tela por gentileza BZK Universitário e Botafogo lá no Peru. 3x0 Botafogo Fluminense Serro Portenho no Maracanã 2x0 Fluminense e São Paulo e Barcelona de Goiáquio 5x0 Barcelona não brincadeira São Paulo em casa 2 de Lúcio Show e um de Pablo Maia falei Pablo Maia e um de Ferreirinha 4x0 temos também da Sul-Americana meu querido pode jogar na tela Cruzeiro e Union La Calera no Mineirão 2x0 Cruzeiro e o Bragantino joga contra o Luquenho fora de casa 3x1 Red Bull Bragantino só o brasileiro vai vencer confiante confiante pode apostar aí vai lá no sacado de aposta e a gente traz todos os resultados mas eu quero falar com um cara que entende de apostas esportivas que isso fala comigo Otávio Baldinho tá montando o Otávio Bete só aposta para Bragantino fora de casa é aqui da região previsões do mestre BZK eu confio na previsão do BZK ele vai na tua onda quanto eu falei? 3x1? ele vai na tua onda ele é sacana confio no melhor vou apostar 3x1 vou apostar e amanhã me cobre amanhã eu quero ver quero ver os resultados maravilha um abraço bom descanso rapaziada